Música A Procuradoria Jurídica Legislativa é um órgão vinculado à presidência da Câmara de Vereadores. Suas funções se dividem em diversos trabalhos administrativos e a tramitação de projetos de lei. Música A gente tem encontro com uma equipe, é o procurador jurídico, assessoria superior, um estagiário de direito e um analista legislativo da procuradoria que também é um advogado. A gente se dirige, dentro das atribuições, dentre várias, eu destaco algumas, que a gente assessora diretamente a presidência, a mesa diretora, as tramitações de projetos de lei emitindo pareceres, consultas que vêm da Secretaria Geral que também a gente se reporta a esse setor e os 21 gabinetes do vereador, que porventura tem alguma dúvida em relação a algum projeto, que a gente mantém um diálogo prévio ou por meio de um parecer escrito e sempre mantendo uma abertura da procuradoria. Afinal de contas, a gente quer que o melhor saia daqui, que ocasiona uma consequência muito positiva para a cidade de Santa Maria. Música Todo o trabalho da procuradoria jurídica, como os projetos de lei, as emendas, os pareceres e todas as etapas da tramitação de um projeto de lei, estão publicizadas no site da Câmara. Mas caso o cidadão acesse as informações e possua dúvidas sobre algum projeto, pode entrar diretamente em contato com a procuradoria. Música A procuradoria também tem a função de representar a Câmara Municipal de Vereadores em qualquer instância judicial, seja ela autora ou ré, assistente ou oponente, ou simplesmente interessada. Música Música